Abraça seu irmão Não tem importância seu dinheiro Muito menos classe social Se o seu orgulho falar alto hoje Amanhã pode ser fatal Nesse momento não tem diferença A nossa voz é uma só Se a gente cuidar um do outro Amanhã pode ser Então deixe o abraço pra depois Vai ser bom para o seu irmão Se a gente cuidar um do outro Não tem choro nem lamentação Então deixe o abraço pra depois É agora a hora de agir Se a gente cuidar um do outro Amanhã podemos sorrir Abraça seu irmão Sem abraçar Se for dar as mãos Bastão olhar Melhor distanciar-se hoje Pra amanhã não chorar Não tem importância seu dinheiro Muito menos classe social Se o seu orgulho falar alto hoje Amanhã pode ser fatal Nesse momento não tem diferença Nesse momento não tem diferença A nossa voz é uma só Se a gente cuidar um do outro Amanhã pode ser melhor Então deixe o abraço pra depois Vai ser bom para o seu irmão Se a gente cuidar um do outro Não tem choro nem lamentação Então deixe o abraço pra depois É agora a hora de agir Se a gente cuidar um do outro Amanhã podemos sorrir Então deixe o abraço pra depois Vai ser bom para o seu irmão Se a gente cuidar um do outro Não tem choro nem lamentação Então deixe o abraço pra depois É agora a hora de agir Se a gente cuidar um do outro Amanhã podemos sorrir Se a gente cuidar um do outro